Oi, 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 você chega no Massapé, você tem o destaque aqui, a empresa da Ruta Show, é o destaque que vem aqui, o movimento, porque está a avenida principal, a Massapé, a Sobral, o Senado Sá, a Ruta Show, hello, falando em coisas boas, nós temos aqui, mostrando a avenida principal, a chegada de Sobral até a Massapé, vendo aqui os destaques, aqui mostrando, porque está o nosso movimento aqui, a tranquilidade em Massapé, ela falando em coisas boas, nós temos a imprensa da Ruta Show, hello, coisas boas, né? Como é que está o nosso Massapé, o nosso município, aqui a chegada, os movimentos aqui, a Ruta Show, reportagens, os melhores destaques em nosso município, como é que está o nosso movimento, a avenida Osílis Ponte, hello, alô Massapé, é, a Ruta Show, mostra o que é boas, gostou? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera, o Facebook, a gente está produzindo, porque você nem me veia, repassando os meus destaques, nós não conseguimos saber, alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, show, um abraço para vocês aí, uma boa dessa feira. Só quero ir e ver